Olá, crianças! Mais um dia, vamos lá? Muitas atividades. Livro de experiências, páginas 58, 59 e 60. Nós temos aí nessa página 58, histórias que a turma conheceu neste ano. Todas as historinhas que nós trabalhamos este ano, vocês lembram? Lembram sim! Lembre-se, as histórias que você conheceu neste ano, desenhe o personagem principal e escreva o título de cada história nestas capas. Aqui vocês têm a capa do livro, da história. Lembra da história? Vamos relembrar, então. Alguém já esqueceu de alguma? Não tem problema, a gente relembra. Agora, vocês vão desenhar a capa da história. A primeira foi, lembra, Orochima Tauro? Isso mesmo, o pescador. Aqui vocês têm o leão com sede, lembram? E nós temos aqui o biscoito de gengibre. Corram, 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 ninguém poderá me deter. Sou o biscoito de gengibre. E quem comeu? A raposa. Aqui o gigante egoísta. Trabalhamos o gigante egoísta. E conhecemos as aventuras de Gulliver. Os piratas, lembram? Da cidade de Lilliput? Isso mesmo. E há, por último, a polegarzinha. A menininha que nasceu numa florzinha pequenina. Qual dessas histórias é a sua preferida? Compartilhe aí com a família. Podem retornar as histórias. Podem recontar com a família. Ótimo! Nesta página nós temos aí, registre aqui as indicações da turma. Orochimatauro, a história de um pescador. Não temos as crianças para poder escolher. Você vai fazer aí com sua família. Contaram a história? Recordaram? Então, vamos lá. As indicações. O que vocês mais preferiram da família? A história de um pescador do Ochimatauro? Você vai riscar. O leão com sede. O biscoito de gengibre? Também pode ser. O gigante egoísta? Também. O guliver? Pode ser. A polegarzinha? A polegarzinha? Também. Só que você vai escolher três agora embaixo. Crie símbolos para representar as três histórias mais citadas. As que você escolheu. Ó, o guliver. Você pode pôr um símbolo para o guliver. O pirata, no caso. São sugestões que têm outras formas de símbolo. Você vai escolher o gigante egoísta? Desejou o leão? Tudo bem. A polegarzinha? Uma florzinha? Ou o biscoito de gengibre? A cozinha? Fazendo a cozinheira aí, fazendo o biscoito. Você que vai escolher o símbolo aí com a mamãe. Então, registre no portfólio as três histórias mais votadas por você. Lá no portfólio você tem o espaço que você vai desenhar as três histórias que você mais gostou. Encontre agora no material de apoio. Vocês vão ter as histórias preferidas da turma. Aqui você vai destacar e vai desenhar as três histórias que você gostou mais. Podem destacar. E vocês vão ter agora aí... Encontre os elementos da história. Vamos encontrar os elementos da história. O pirata faz parte? Sim. Olha aqui. A navegação? A embarcação? Para navegar? Sim. A florzinha? Faz parte? Sim. Da polegarzinha? A raposa? Sim. Faz parte do biscoito de gengibre? A andorinha? A andorinha? Sim. Olha a andorinha. Olha aqui. Vamos destacar. O leão? Uhum. Olha o tesouro do urishimatauro? Sim. Olha a tartaruga que levou o urishimatauro lá para debaixo do mar. Olha o sapo que queria se casar com a polegarzinha? Meu Deus. Olha aqui. A mala. A cozinheira que fez o biscoito de gengibre. Olha aqui a farinha para poder fazer o biscoitinho. Olha o rolo também. Tudo para poder fazer o biscoito. Mais algum? E olha lá no fundo. A topeira. Olha aqui a topeira. Da polegarzinha. Muito bem. Circulem aí, seguindo com o da Tcheliane. Ok? Para relembrar as histórias. Quem disse o quê? Escolha dois personagens de uma das histórias e invente um diálogo para eles. Vocês vão criar um diálogo. Vai falar para a mamãe. Que história que você escolheu? Do biscoito de gengibre? Da polegarzinha? Do leão? Do gigante? Do urochima? Do guliver? Você vai escolher uma história. E vai pedir para a mamãe te ajudar a... Criar um diálogo. Criar um diálogo. Você e a mamãe conversando sobre essa história. Destacar do material de apoio. Os dedoches dos personagens representados e brincar com eles criando o diálogo. Aqui vocês vão ter os dedoches. Aqui vocês vão destacar para poder conversar. Um diálogo. Continuando mais dedoches. Todos os dedoches vocês vão destacar para conversar. Criar o diálogo de vocês. Todos. Todos dedoches. E vão criar o diálogo. Aí com a mamãe. Com os personagens que vocês escolheram. A tia Eliane deu uma sugestão. Mas vocês vão fazer o de vocês, ok? Corra, corra. Peguem esse biscoito. Olha o biscoito respondendo. Que é a outra pessoa. Ninguém poderá me deter. Sou um biscoito de gengibre. Né? E você? O que gostaria de dizer ao seu colega? Uma sugestão também. E vocês vão escrever o de vocês aí. Meus amiguinhos. Estou com muitas saudades. Mas, assim que tudo passar, vamos nos encontrar e nos divertir muito. Ok? É o que eu acho que todos estão com muitas saudades e queriam encontrar para brincar, para estar juntos na escola. Todos nós, né? Transforme essa mensagem em um bilhete enigmático. Lá no material de apoio, você tem os códigos. O bilhete enigmático. Você vai criar. Vai destacar. E aqui, você vai escrever. Olha lá. O bilhete. A mensagem secreta que você escreveu para o seu amigo e vai guardar lá no portfólio. Guarde no portfólio o bilhete enigmático que recebeu do colega. Você vai guardar o seu lá, ok? Por hoje é só. Beijos. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau.